O mercado mundial da suinocultura atravessa um momento bastante favorável para toda a cadeia produtiva. No mundo existe um equilíbrio, uma produção em torno de 112 milhões de toneladas para um consumo também equivalente a 112 milhões de toneladas. A China, que deu os seus altos e baixos, agora acomodou a sua produção. Ela vai importar menos do que tradicionalmente importava. Mas outros países, como o México, Coreia do Sul, Filipinas, estão aumentando a sua importação. Então isso faz com que o Brasil continue vendendo 25% da sua produção. E o 75% é consumido no mercado interno. O brasileiro consome em torno de 19 quilos per capita ano e vem se mantendo isso já nos dois últimos anos. Então, se temos uma demanda assegurada, isso significa que os preços estarão estáveis para o produtor, com margem para a indústria e os preços ao consumidor se mantiveram. O consumidor hoje paga praticamente o que pagava dois anos atrás. De modo que a oferta e a demanda interna no Brasil também estão muito equilibradas. E o custo de produção deve se manter devido aos estoques suficientes de milho, soja e uma previsão de safra muito boa também para o ano que vem. Então, resumindo, o mercado está muito bom para toda a cadeia produtiva dos suínos e, no nosso entendimento, deve permanecer pelo menos até meados do ano que vem. Tchau, tchau.